Vamos realizar o workshop Marketing Digital 360 em Lisboa. Esta formação prática de um dia completo vai-nos permitir definir uma estratégia assertiva no marketing digital. E por isso, para além das redes sociais, é importante definirmos qual é o caminho que vamos seguir no mundo online, seja pelo tipo de website, de blog, loja online, uma landing page para capturar contactos relevantes, o email marketing, o Google marketing, seja de forma orgânica, aparecer nos resultados de toda pesquisa, ou de forma paga e eficiente, a produção de conteúdos, a produção de vídeo profissional ou transmissões em direto e como é que podemos integrar todas estas possibilidades no mundo digital para poder alavancar as suas vendas online. Reserve já o seu lugar. Veja o link disponível no vídeo.